A gente precisa dizer em português claro. Se houver justiça nesse país, o Bolsonaro não vai agora passar uma temporada lá no Vivendas da Barra, no condomínio de miliciano que ele mora. Vai passar uma temporada na Papuda, depois de responder no banco dos réus pelos vários crimes que cometeu. A lista é longa. Vamos citar só alguns. 700 mil mortos na pandemia, um verdadeiro genocídio e parte disso foi resultado direto da atuação dele, ao recusar a compra de vacina, ao atuar contra a máscara e medidas de proteção, ao ficar estimulando cloroquina, remédio ineficaz. Enfim, todo mundo acompanhou. Nós poderíamos falar também de todos os ataques que ele fez à democracia, descredibilizando o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, falando de AI-5 e, portanto, foi um autor moral e intelectual da tentativa de golpe no 8 de janeiro. Sem falar dos vários e vários e vários escândalos. O mais recente deles é o da Joias, que ele agora tá indo depor essa semana na Polícia Federal pra responder por que que ele se apropriou, surrupiou de um patrimônio que não era dele. E mais, a gente tem falado muito nesse caso da Joias, tem uma coisa que o povo não tem dito. Fica lá, não, o patrimônio era público, o TCU disse, era pra estar num palanáuto e não da casa dele. Tem uma coisa que tá por trás e que a justiça vai ter que investigar e decidir, que é a história da refinaria lá na Bahia, que foi vendida pra os árabes quase 10 bilhões abaixo do valor. E, depois, ele recebeu esses presentes que podem ser, não só minos, podem ser propina direta. Não é por acaso que o que foi pego na alfândega foi pego na mochila do assessor do ministro de Minas e Energia, que tava responsável pela venda da refinaria. Mas isso, a justiça vai investigar.